É muito fixe ser o Mario e usar o Flood para dar punis, mas... Yeah. Anyways... Lhe vamos Laylat Game 1? Isto é... É impressionante se ver uma Laylat Peak Laylat Game 1, mas... Por um lado percebes? Acho que nesta stage nenhum tem a grande vantagem sobre o outro. Acho que eles queriam banir os stages em que... Tens um deles em que mecia muito. E Laylat é dos poucos stages em que nenhum deles tem uma vantagem concreta. Exatamente. Acho que foi por isso as coisas. Temos agora aqui... O pinz já deste cedo é jogar o Spacing Game. É não deixar o Roy chegar perto. Sim, acho que a melhor forma de ganhar este matchup é mesmo abusar o range que tem contra o Roy. O Roy... É bom quando ganha o Noodle e quando consegue entrar, mas fora disso tem grandes vantagens. Oh, podia ter sido ali um tech chase, mas... Jogou mal... A opção de... De roll. Uhum... Foi off stage... O meu trailer ali... Tech chase... Bom, bom... Ahhhh... Tentou... Tentou fazer o Benka. Que é... Mesmo a Benka. Ah, o Tipper do... Do Saip B. Ah, mas não estou. E acende quase um... Um Dancing Blade a... A MKL a eu. Yeah, yeah. Bom, as strapping aqui por parte do Pint. 6 BOX Pintando... Ooo... O Dbz! Dbz! Faz o Benka que consegue safar-se. Também beneficio... De facto de estarem no lado esquerdo da stage. Certo, certo. Ok, pronto. E... Nevermind. Nenhum deles quer... Nenhum deles se dá para vencido... Não. Tu mata... Eu, a seguir... De-lhe cabo de ti. Está a ser bastante volátil. Boa opção do Benka. Mas é um bom power shield para shield grado. O pinces não capitalizou do facto do Benka estar na ledges. Mas uma coisa que ele está a fazer melhor que o Benka neste message é exatamente isso. Ele põe o Benka off stage e consegue retar se rep muito bem as suas opções de get up. Sim, pelo menos não o deixa regressar de graça. Ah, tem um excelente punish! Foi o Dancing Blade e Benka com o Fsmash, muito bom. O tilt da stage também contribuiu um bocado para que o Dancing Blade não conectasse bem. Especialmente, não sei se é possível fazer DSTi para cima ao Dancing Blade. Mas de facto é que ele ficou nas costas e respondeu bem a isso com um Pivot Fsmash logo. É Lylet! Lylet.png Ok. Vamos ver qual será o counterpeak do Pint. Se fosse o Benka eu não sei o que é que bania aqui. Talvez, eu não sei. Talvez Battlefield. Porque Blast Zones mais largas e o Roy gosta muito de matar cedo. Certo. Portanto foi para Dreamland. Também é uma Tri-Plat. Mas tendo as Blast Zones não tão largas como a Battlefield. O Roy aqui já não tem tanta desvantagem. Mas Tri-Plat se beneficiam imenso o Mort. Com o seu movement. E overall com os seus platform traps. Com aerials. Eu acho que o melhor stage do Doi é o mesmo que o Smashville. Só mesmo pelos que podes fazer com Nair e Feb. Sim, sem duvida. O Pint é capaz de ter banido isso. Sim, sem duvida. Smashville é sem duvida o melhor stage do Roi. Oooooohhh! Será que vamos ter que... Hummm! Ok. Já conseguiu. Sim. Se fosse em Battlefield aquilo não matava. O counterpick do Renka. Trabalhem-se. Aliás, o counterpick do Pint. Mas temos aqui o Roy. Pão do Ter-Belge Rids e S-Clock. Exato. Tem um counterpick, que é um comeback factor bastante alto. Dá-me smash do Prince, mas acho que é legal. O dá-me smash do Mark é uma opção que... não sei, eu não gosto muito daquele move, porque é muito estranho. Ok, acho que não estava tão bonito. É uma coisa que gostaria de fazer muito. Se você tem jump, posso dar para baixo. Sim, ou dá-me smash ali a ler o roll para trás das costas, muito bem. Ainda está em desvantagem em relação ao parçante, mas como já dissemos anteriormente, o Roy tem um Compact Factor muito bom. Eu tenho que cuidar com esses F-Smashes, que podem ser facilmente punidos pelo Prince. Ah, ali um Clash. Se calhar com o Professor, não é? Eu tenho que o B, que é que tenho que treinar melhor em vez de nos Marlins, nas traps que eu tenho que fazer. Ah, ali um Clash. Mas bom, um lap smash ali a ler a opção de get down da plataforma. E o Prince assim a empatar o jogo. 1 a 1. Sim, 1 a 1. Ah, desculpa. Isto é a melhor de 5, salvo erro. É tudo a melhor de 5. Sim, o teu torneio é tudo a melhor de 5. Vamos ver qual será agora o counterpick do Banker. Estão a 1, certo? Está 1 a 1. Acho que está a ser bastante driven. O Pint se capitaliza mais quando o Banker está off stage, mas on stage o Banker está a ganhar a maior parte das situações. Sim, o Banker é mais forte nas interações on stage, mas o Ledge Trapping o Pint sem duvida que é superior. Certo. Vamos para... É a Relacionation. Não é uma má escolha. Percebe porque é que o Banker foi por aqui. Aqui não há plataformas, o que significa que tanto um como o outro vão ter algumas dificuldades a aterrar. Certo. Porque tanto um como o outro conseguem capitalizar bem das aterragens. E uma coisa que o Pint está a fazer muito... Era mandar o Banker para a plataforma e depois dar pressa com o Pearce e com a Pearce. Porque quando estás na plataforma não consegues fazer essa plataforma. Exato. Já não temos esse problema para o Banker. Exato. E... Aqui o Pint também já não consegue se refugiar nas plataformas para evitar as traps do Roy. Portanto... É mais um benefício. Em FTM é muito mais fácil fazer o Bencar. O Bencar. Que é... Dá um throw... Dá para o Air Doge e pegar um Air Snatch. Mas... Não sei se o Pint se cai nesses truques. Ele nem sequer faz muitas Air Doge. Mas... Também do Conditioning que vem que lhe fizer. Oh! É quase ali um Air Snatch. Provavelmente um... 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 O Air Diapе... Um... 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 Um upthrow. Ali o Banker não tinha razão nenhuma para desafiar aquele shield break. Precipitou-se um bocado e perdeu o stock fora disso. Havia melhores opções porque ia ter escolhido. Era um counter. Red Release. Ah, Trump. Mas não conseguiu fazer um tipo por back air. Mas mesmo assim aquela percentagem não ia... Mesmo assim, só daquela interação já conseguiu 50%. Exato. Portanto, mesmo que com Ledstroms e afins não tires o stock. Estás a acumular a percentagem. É o que o Pintz está a fazer para ganhar este último jogo. É mesmo as Ledstroms. Ora bem, bom down smash ali do Banker. Ali o Pintz nem sequer rolou. Ficou permaneceu no próprio sitio. Não percebi muito bem, mas... O Good dodge, Banker. O Good dodge por acaso é bastante bom no Ledes. Oh... Porque tem bom range, bom kill potential. Sim. Tem de a ser bastante pressured. Fazer um futebol pair dodge em um pair. E agora pronto, fsmash para o jogo. O Raw fsmash ali para... Para punir o Banker. Temos 2-1 para... 2-1 para o Pintz. Portanto... O Pintz está a reagir bem ao primeiro jogo em que perdeu. Yeah. A gente está a ganhar 2-1. Vamos ver como é que o Banker vai responder a isso. Eu acho que este último jogo foi muito... Foi muito mais em favor do Pintz do que o anterior. Acho que o Pintz está... Está a adaptar-se aos hábitos do Banker e aproveitar-se disso. Sem dúvida. Outer pick para Cloud. Cloud ganha este matchup, na minha opinião. Mas... Obrigado. Mas o Pintz... Eu diria que o Pintz tem bastante matchup knowledge de Cloud. Não só de jogar contra mim, mas também contra o Mike etc. O Cloud tem bastante vantagem neste matchup. No entanto, o Mark consegue fazer um cheese kill se... O Banker não tiver cuidado com a recuperação sem limite. Nomeadamente... Fazer counter ao Apli e a Stock. Se não tiver limite. O acho que o Banker tem que fazer aqui mesmo para ganhar um matchup é... Conseguir entrar e usar as suas X-Blocks e D-Joints e... Para ganhar a vantagem online. Sim, é para usar bastante enquanto tem limite para ter esse movement acrescentado. E poder mais facilmente fazer chases ao... Ao... Ao Marth depois de um hit. A senhora do Marth é que um dos maiores problemas dele é não coincido à Land. E o Cloud é... É uma das melhores personagens a capitalizar disso por causa do UPM. Exato. Exato. Veio ali o Zuggle. Uh, está ali. O Pinz ali a tentar... Capitalizar do Shield na plataforma. Com o seu Shield Breaker, mas... Hum... Não conseguiu o Shield... Partir o Escudo. Um Dash Attack. Ah! Foi da última Zap. Ah! Apanhou a Landing com o Down Smash. Muito bom! O Greatest, Atch. Ou seja. Ah! É! Ah! 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 Oh! de permanecer a fazer o spacing com o back airs. Ohhhh, foi um bocado greedy. Portanto, isso deverá ser o stock. Não falhou. Não sei se ele tentou fazer counter ou não. Não reparei. Ah, tentou fazer um dodge smash. Isso será o stock não. Bom dia aí da parte do Pintz. Pintz não, não vem cá. Agora, depois do Cloud renascer depois de um KO. É uma boa altura para o oponente do Cloud abusar do estado dele. Ele está com pouco limite. E ainda vai demorar tempo até ele obter esse limite. Então, é abusar enquanto ele não conseguir carregar. Vem cá, agora tem uma grande vantagem. Ah, largou o limite. Largou o limite mas é há de cedo ali. Na minha opinião. Mas bom, ele se mexe ali. Mas Battlefield, com as suas bolas de zonas altas. A ser a salvação. O Cloud neste matchup, acho que pode ter o limite. E apesar da mobilidade que tem. Porque o Marte não consegue descirar. Exato. O Marte não tem a velocidade para conseguir... ... acompanhar o Cloud. E acho que neste jogo bem que já está a ser mais criativo. Da maneira como sai da leds. Sim, já não está a ser tão previsível. Oh, o Limit Play Beam e... Muito bom, muito bom. Primeira vez que ele usou a opção de Limit Play Beam. Portanto, o Pintz não estava à espera. Muito bom, muito bom. 2 a 2. Por acaso, gosto muito de usar a Limit Play Beam. É uma ótima mixup. Principalmente quando o outro está a dar a prosse. E não está à espera. Sim. Muitas vezes quando o Cloud está de Limit. E tu estás com um % alta. Estás sempre à espera. O oponente vai largar um cross slash. Portanto, quando te lanças um Blade Beam. Ou uma distância na qual ele não consegue reagir com um shield. É um... A barba do bem que eu dou. Pois, realmente quando alguém vê um Cloud com Limit. Muitas das pessoas só pensam na opção de cross slash. Mas... Tens Blade Beam. Tens Web B. Tens Phoenix Intouch. E por acaso, eu sou da opinião que o Phoenix Intouch é o... É o menos útil... Uh... Dos... Dos Limit. Sim. Porque é o mais situacional. Aham. E... Tem midbox um bocado... Um bocado janky. Pelo menos em um para um. Porque em teams sabemos bem o que é o Phoenix Intouch. Sim, sim. Em teams não se fala disso. Portanto, Smashville... O... O Prince resolveu ir para Smashville dado que... O... O Benka já não está com o Roy. Então, ele se sentiu confortável em... Escolher esta stage. Eu... Acho que é uma boa stage. O... O Marf has consegu... At prêtus consegue... Em mais tanto de fora da forma... O Marf has thrings... E... Etc. Sim, e as blast bones laterais como são mais próximas a stage... O Marte consegue matar mais facilmente com Dancing Blade, F-Smashes, ou mesmo com Trump para Backhead. É, boa opção do Pins em Edge Guard forçar o Bank a gastar o limite. O Bank agora aqui está a jogar muito mais confiante, acho que está a dar mais excelente opções do Pins. Acho que está muito mais confiante no seu playstyle, está a fazer toma hot, está a jogar mais calmo, não está a dar tanto approach. Sim, o Pins ali leu o normal get up dele. E um time death smash ali, a selar o stock do Banker. No entanto, se o Banker mantiver a calma, consegue facilmente igualar a partida. Acho que o Banker está procurando muitas erdos, mas o Pins não as está a dar, está sempre a ser a opção de salto. Sim, e acho que também está a pescar demasiado para o Down Smash. O Banker, a 8-Block do Down Smash, parece muito mais caro. Sim, realmente. E aí também sai bastante uma boa opção. Está a ficar um bocado impaciente. Mas agora temos o Citaron Journals, temos o Limit, portanto a qualquer momento ele pode, com uma boa read, selar o stock, mas o Pins não vai facilitar. Ali poderia ter sido uma kill com o Cross Slash, ou o Limit. Eu acho que no ano passado que o Lash era de Quintar, então não ia gastar o Limit. Também é verdade. E agora, mais uma vez, um bom Down Smash ali do Banker. Ele gosta muito de dar esse Down Smash para selar stocks. O país não pode ver o Limit. Fica a High% Isso não está muito... E aí foi obrigado ali a gastar o limite, portanto agora o Pintz pode abusar dessa situação e profissional o Banker para ele não voltar a ganhar o limite. Um bom favor ali do Pintz. E 3-2, ótima partida aqui para o primeiro jogo on stream. Acho que foi all set. Acho que o que deu vitória ao Pintz foi mesmo a adaptação. Porque o Banker pegou no Roy e ganhou um jogo, mas depois o Pintz adaptou-se. O Banker pegou no Cloud ganhou um jogo, mas depois o Pintz. Exatamente. E também lembrou-se que cada vez que o Pintz ganhava vantagem cedo o Banker entrava um bocado on tilt e ficava um bocadinho impaciente e isso também dava vantagem ao Pintz.